Deus me deu um talento enorme Só honro Acontece que eu sou o lutador mais completo do mundo Tremei a vida toda Pra quem? Preciso provar que sou digno de alguma coisa Eu fiz coisas nessa vida, alma Naquele tempo Eu não vi um homem Eu não vi um marido Só vi alguém que estava entre mim e meu sonho Acha que Deus aprova o que você faz? Acho que Deus me deu o senhor Coisas terríveis Até que um dia Deus Abriu as portas para mim E me deu a maior chance de todas De provar meu valor para o mundo todo Estava me testando e eu não podia descer do senhor Sabe quando eu estava no buraco Lembro de ter ouvido grandes histórias sobre Yuri Moika O rei dos lutadores da prisão Eu pensei Ele deve ser muito perigoso Mas então Perdeu para um boxeador americano Dizem que agora a Boika é um cavalo ferido Dizem que não vale nada campeão Se é isso que está pegando O que é que vai ser de você eu acabar com essa sua pose? Tudo bem meu caro Nascemos para morrer E aí E aí Com o joelho bom, ruim, sem joelho Você ainda é o melhor lutador do mundo Principalmente quando está zancado